Então, acho que nós começamos a gravação. Olha, hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar com o Antonella Galindo. Estou muito feliz. Aliás, já fiz até um convite para a Antonella que essa experiência de hoje, essa nossa live, seja apenas o início de um relacionamento dos grupos de pesquisa, de muito debate, de, digamos assim, de muito crescimento, tanto para o nosso grupo, claro, também, quanto para mim, porque eu acho que é um tema extremamente significativo. Sabe, Antonella, a questão das cotas, a questão da discriminação positiva. A primeira vez que eu escutei sobre discriminação positiva, porque eu realmente não sabia o que era isso, foi em 99, lá em Portugal. À época, um juiz federal, o doutor Francisco Hildo Lacerda Dantas, ele apresentou um trabalho na Universidade Clássica de Lisboa sobre isso. Eu só não sabia o que era, mas a partir do momento em que eu soube, eu comecei a me interessar, me interessar pelo assunto e parece que o ponto central disso tudo é a gente buscar uma sociedade mais justa. Posso buscar uma sociedade mais isonômica. Quais são os caminhos? Eu realmente não sei quais são os caminhos para uma sociedade mais justa, mas eu acho que essa meta de procurar identificar uma sociedade mais justa, que trate as pessoas de uma maneira mais humana, é uma meta muito importante. Antonella, muito obrigado. E aí eu peço que você se apresente, Antonella. Você é vice-diretora da Faculdade de Direito do Recife, uma pessoa que já me disseram extremamente competente, mas mais do que isso, uma pessoa simpática, uma pessoa agradável, que eu tenho imenso prazer de tê-la conosco. Muito obrigado, Antonella. Você com a palavra. Muito obrigado, professor Elio Orenho. É um grande prazer, uma grande, imensa satisfação de estar aqui participando de um, digamos assim, de um canal tão rico, né, assim, que eu tenho visto pouco ainda, porque eu vi, assim, o tema política e tributação. Eu não sou uma tributarista, mas eu imaginei pela sua inserção acadêmica, eu imaginei que fosse algo de excelência, mas percebi com uma surpresa muito positiva que o seu canal, apesar de ter esse nome política e tributação, ele é muito mais amplo. Eu percebi, por exemplo, que o meu queridíssimo companheiro de direção na Faculdade de Direito do Recife, professor Torquato, veio ao seu canal pra falar da história da faculdade, da história do pai dele, enquanto professor, da história de grandes professores, de grandes pessoas que passaram pela nossa faculdade, o que me deixou muito feliz, muito à vontade de participar disso, porque eu fiquei pensando, será que o professor Elio Orenho vai querer que eu discuta alguma coisa sobre tributação? Mas eu fiquei muito tranquila, porque o tema é muito, digamos assim, próximo daquilo que eu faço, daquilo que eu escrevo, daquilo que eu faço a reflexão, e percebi que o canal e o grupo tem uma abertura muito grande a esse tipo de discussão, o que me deixou muito feliz, muito contente, e de antemão lhe agradeço demais a oportunidade de estar aqui discutindo essa temática com você e com seu público altamente seleto. Então, um grande prazer, uma grande alegria estar realmente por aqui nessa tarde de terça. Bom, em termos de apresentação, eu poderia dizer assim que eu posso fazer uma apresentação, eu vou fazer um pouco um mix da apresentação profissional e pessoal, já que tem isso como uma proposta, da gente, num primeiro momento, falar, e eu penso que essa apresentação, no meu caso, ela é especialmente importante, porque diz muito a respeito do que eu vou falar também profissionalmente sobre o tema, já que eu tenho um envolvimento muito próximo de tudo isso, de todas essas questões que envolvem esse tema, tanto no meu trabalho enquanto professora e vice-diretora, hoje, da Faculdade de Direito do Recife, da Norte do FPE, como também, pessoalmente, pela minha condição, para, digamos assim, para imensas possibilidades que eu tenha de me inserir nas variáveis desse tema, naquilo que a gente vai falar sobre interseccionalidade, inclusive, que tem muito a ver com a minha própria existência enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, eu sou, profissionalmente falando, eu sou professora da Faculdade de Direito do Recife, de forma efetiva, desde 2006, foi o ano que eu entrei, professora de Direito Constitucional, que é a disciplina para a qual eu fiz o concurso, fui aprovada em primeiro lugar, como também fui professora de outras duas federais, todas as vezes, por concurso público, eu costumo dizer que eu desci o mapa, porque eu fui professora, primeiramente, na Federal do Rio Grande do Norte, posteriormente, eu fiz concurso para a Federal da Paraíba, então, desci o mapa um pouquinho, e, finalmente, fiz o concurso aqui para a Federal de Pernambuco, quando eu me situei, porque eu sou daqui mesmo, na verdade, meus pais são de Caruaru, eu nasci em Caruaru, mas me radiquei em Recife desde muito nova, então, assim, eu me considero muito mais recifense do que Caruaru esse, dada a minha, meu histórico, meu, digamos assim, desenvolvimento, enquanto pessoa, enquanto aluna, profissional, etc., sempre aqui em Recife, com apenas alguns pequenos espaços, e, digamos assim, de temporadas fora de Recife, mas, basicamente, eu sou uma típica recifense, né, do ponto de vista da minha trajetória pessoal. Então, eu sou professora aqui da UFPF, completei 18 anos, né, completando a maioridade enquanto professora da Universidade Federal de Pernambuco, é hoje professora associada, quatro, né, já falta apenas ser titular, preciso arrumar um tempinho para fazer uma tese de titularidade, sou advogada também, embora eu, em função da minha dedicação à academia, é muito raro eu advogar, né, eu não tenho muito, é mais esporádico, não é uma coisa, assim, com muita, que eu faço com muita frequência, embora eu mantenho, mantenho uma inscrição na UAB, mantenho uma certa participação, até nas discussões da advocacia e tudo mais, só que até isso por interesses acadêmicos, né, eu estudo muito jurisprudência, estudo muito questões, digamos assim, práticas do direito, só que voltadas a meus estudos acadêmicos, muito mais do que numa atuação, por exemplo, eu não tenho um escritório de advocacia, eu tenho, de fato, uma dedicação muito forte à academia, às questões acadêmicas. Então, assim, minha trajetória profissional, ela foi muito calcada nessa, digamos assim, em voltar-me muito para a academia, realmente. Quando muito, em alguns momentos, eu tive a oportunidade de ser, de participar, de, digamos assim, de outras atividades, como, por exemplo, a presidência da Comissão de Direitos Humanos da UAB, aqui do Estado, né, eu já fui presidente dessa comissão, a Comissão de Estudos Constitucionais, também fui presidente, fui, durante um tempo, conselheira penitenciária do Estado, enfim, algumas participações, mas, como eu disse, eram muito voltadas aos meus interesses acadêmicos. Então, assim, no fim das contas, era como se fosse um desmembramento da academia, fazendo alguma, com um pezinho na prática, como a gente poderia dizer. Então, minha trajetória profissional é basicamente acadêmica. Então, eu sou, mesmo quando eu advogo, eu costumo dizer que eu não sou, eu sou a professora que está advogando, e não a advogada que leciona. Então, é meio que invertido, como muitas colegas, muitos colegas fazem, é que, às vezes, tem, por exemplo, um escritório e também dá aula, tem uma atividade profissional como a sua, como juiz federal, como promotor, como procurador, alguma coisa assim, e faz aquilo, digamos assim, pelo menos de forma paritária, mas não é alguém praticamente exclusivo da academia, né? E eu não, eu já sou praticamente exclusivo da academia. Então, tem um pouco minha trajetória ligada a isso, não que isso seja melhor ou pior, enfim, ou significa que a pessoa seja melhor ou pior em uma das funções, ou em ambas, né? Eu penso que a nossa atividade é uma atividade que tem muito, o nosso laboratório, por exemplo, são a jurisprudência, é a produção das decisões, é um pouco isso, de modo que, no direito, tanto teoria como prática são fundamentais, né? Sem uma boa teoria, você não faz uma, não consegue fundamentar a sua praxis, e sem a praxis, sem entender a praxis, você também não consegue teorizar de forma adequada. Então, aquela história de, na prática, a teoria é outra, ou que fulano é só um prático, não é um teórico, no nosso caso, uma deficiência em qualquer dos lados, ela compromete, provavelmente, a não ser em pontos muito específicos, mas se a gente tiver um déficit de teoria ou um déficit de prática, no nosso campo, no campo do direito, eu penso que a gente tem alguma dificuldade de fazer algo que, de fato, faça a diferença na vida das pessoas. E, claro, do ponto de vista pessoal, eu tenho uma trajetória muito incomum, já que eu comecei a minha vida profissional trazendo uma outra imagem, uma outra identidade de gênero, e isso se alterou muito recentemente, no fim das contas, não é algo que esteja muito lá atrás, a minha, digamos assim, a minha apresentação enquanto mulher trans, que eu sou. então eu ingressei na academia enquanto professor, eu tinha um outro nome, tinha uma outra aparência, eu tinha uma outra identidade de gênero, eu me apresentava exatamente como um professor, como alguém, digamos assim, branco, hétero, cisgênero, de classe média, enfim, com toda uma visibilidade de uma outra forma pela qual eu me apresento hoje, e ao longo dessa trajetória, eu não, eu costumo dizer que as pessoas se enganam quando pensam que alguém virou o lado, como alguém, ah, fulano era homem, virou mulher, fulano era mulher, virou homem, na verdade a gente não vira, nós sempre fomos aquilo, a questão é a possibilidade de assumirmos uma identidade correspondente ao nosso real gênero, então o que aconteceu comigo foi exatamente isso, foi uma trajetória de algo que eu tinha um sentimento de pertencimento a um gênero que não era o meu, que era o que me foi atribuído, porque essa é a diferença básica entre o cisgênero, as pessoas cisgênero, e as pessoas transgênero, que nada tem a ver com sexualidade, não é assim, é importante dizer isso, a sexualidade, se a pessoa gosta de pessoas do mesmo gênero, ou de outro gênero, ou dos dois, ou de nenhum, é um outro departamento, aí se refere à orientação sexual, identidade de gênero, diz respeito à congruência ou não daquele gênero que está na nossa cabeça, que está na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, talvez alguma coisa nesse sentido, e aquilo que nos foi atribuído a partir da biologia, no sentido de que o pai, a mãe, enfim, quando o bebê nasce, olha ali, se tem uma genitália masculina, vai dizer é homem, se tem uma genitália feminina, vai dizer é mulher, no caso das pessoas cisgênero, não tem problema nenhum com isso, porque se nasce com aquela genitália, tem aquilo atribuído, e você já tem uma identificação com aquilo, está tudo, digamos assim, tudo corre no fluxo, conforme a maré, mas para algumas pessoas, isso já há estudos, por exemplo, até do ponto de vista da conformação cerebral, não são estudos ainda definitivos, mas existem estudos sobre isso, por exemplo, de que um cérebro de uma mulher, de uma pessoa trans, ele é mais próximo do cérebro do outro gênero, vamos dizer que nós nos identificamos, do que do cérebro biológico, da conformação biológica de uma pessoa daquele gênero. Então, o que acontece conosco? Uma incongruência de gênero. Apesar da nossa genitália indicar para um caminho, na nossa psique, no nosso cérebro, na nossa alma, nós temos uma percepção de que nós não pertencemos àquele gênero que a sociedade, de certo modo, nos coloca como gênero, digamos assim, certo, correto, essas coisas. E, nesse sentido, é toda uma trajetória. Eu tive uma trajetória de muitos anos de terapia, de reflexão, de tentativas de me compreender dentro desse cenário, dentro dessas... Até que chegou um determinado momento que, primeiramente, eu me entendi, de fato, como uma pessoa trans, uma mulher trans, pela minha identificação desde criança com as questões do gênero feminino, ou com as coisas que a gente normalmente atribui ao gênero feminino, seja com as brincadeiras de criança, as vestimentas, a forma de expressar, todas essas questões que eu já me via dessa forma, só que eu não entendia dessa forma. E isso me fez criar coragem para romper um pouco essa barreira, já que, para mim, foi algo um tanto inusitado, porque eu já tinha uma carreira enquanto professor na época, eu era aquela pessoa que já tinha feito mestrado, já tinha feito doutorado, já tinha passado em concurso, já estava na academia, já era uma pessoa com livros publicados, com artigos publicados, com toda uma trajetória já, digamos assim, de uma certa respeitabilidade, enfim, que as pessoas, concordando ou não comigo, normalmente as pessoas me levam a sério. Então, assim, para mim, para muita gente foi uma grande surpresa, porque eu tinha uma imagem muito diferente da que eu tenho hoje. Mas foi uma mudança meio que revolucionária na minha vida, mas uma mudança que eu tenho certeza que precisava acontecer, porque eu não poderia, no momento em que eu me percebi, de fato, como uma mulher trans, eu não poderia ter continuado com aquela trajetória, porque a partir dali, no momento em que eu tive essa percepção, a trajetória que eu seguisse iria ser uma trajetória que eu estaria me violentando e, de certo modo, enganando as pessoas ao meu redor. E eu não queria isso, eu sou uma pessoa, inclusive, muito autêntica, muito verdadeira, e não gostaria de levar, de colocar isso como adiante. Então, decidi, há pouco mais de dois anos, assumir essa nova identidade. A minha transição é mais antiga, mas assumir essa identidade foi há pouco mais de dois anos, e acho que foi uma decisão acertada, porque é um pouco aquela sensação de que eu não escondo mais nada de ninguém, que eu posso estar muito à vontade com as questões que me rodeiam, que eu posso canalizar energias para o meu trabalho, para as pessoas que me rodeiam, para, hoje, muito também na gestão da própria faculdade, que me toma muito tempo. Enfim, todas essas coisas tomaram outro significado, porque como eu não tenho mais nenhuma preocupação em me disfarçar, em me esconder, ou qualquer coisa dessa natureza, a partir do momento que eu tive consciência disso, isso passou a ser algo que, se eu fizesse, eu estaria me violentando, enganando as pessoas, de modo que eu decidi caminhar, e isso é muito difícil, porque a gente vive em uma sociedade em que pessoas como eu são mortas pelo simples fato de serem pessoas como eu, eu discuto muito isso nas palestras, a quantidade enorme de pessoas trans e travestis que são assassinadas, assassinadas, assim, no Brasil, o Brasil é recordista disso, e alguns paradoxos, porque, ao mesmo tempo, empresas que, de sites, de vídeos pornográficos, por exemplo, dizem que o Brasil, paradoxalmente, se nos mata, também nos deseja, porque também há uma procura muito grande nesses sites por pornografia transexual. Então, ante esses paradoxos e ante aquilo que eu represento também como intelectual, como professora, como alguém que tem produção acadêmica, que tem um certo grau de saber jurídico, tudo isso, eu entendo que hoje eu tenho também um compromisso para além das minhas reflexões mais gerais em torno do direito constitucional, também um compromisso com temáticas inclusivas, temáticas que dizem respeito a discriminações, como é a temática que a gente vai ter oportunidade de discutir hoje, e, nesse sentido, eu reforcei, de lá para cá, os meus estudos sobre direito antidiscriminatório, claro que com conhecimento muito próximo do que é a discriminação misógina e transfóbica, por conta da minha condição, mas também outras discriminações, eu não sou uma pessoa negra, por exemplo, mas entendo, fazendo paralelos com a discriminação que eu sofri e sofro, eu entendo um pouco do que acontece com o fenômeno do racismo, né, eu tenho um filho que é uma pessoa com deficiência, então também entendo muito, um pouco, entendo um pouco, pelo menos, das dificuldades das pessoas com deficiência, também fui da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência na UAB, daqui de Pernambuco, também tem uma atuação também nesse campo, enfim, eu terminei, termina que hoje eu tenho também uma dedicação razoavelmente grande a esses temas, né, para além de temas que eu costumo dizer que eu também não sou monotemático, eu sou uma pessoa muito inquieta na minha trajetória, eu gosto de discutir, eu sou um professor de direito constitucional e gosto de discutir temas variados em torno do direito constitucional, até jurisdição constitucional, temas mais técnicos, né, lá na origem, no fim das contas, eu não sou tão extraterrestre no direito tributário, viu, professor Hélio, porque lá atrás, na minha origem, eu fiz a prova da UAB lá muito tempo atrás, não vou dizer quanto para não denunciar a idade, mas eu fiz a prova para a UAB de direito tributário, na época, e cheguei a, no início da minha trajetória, a participar de escritórios de direito tributário aqui em Recife, mas isso terminou ficando para trás porque eu tive um outro direcionamento na academia, mas no fim das contas não é tão estranho assim para mim, né, enfim, professor, não sei, fiquem à vontade para perguntar, eu acho isso. Só para mostrar que há uma interseção muito grande, também com tributário, veja bem, os estados brasileiros, eles são tremendamente assimétricos, né, os municípios brasileiros são tremendamente assimétricos, então essas pessoas não são físicas, jurídicas, elas também recebem tratamentos variados, não é, existe, aliás, muito discutido, alguns temas são muito discutidos, como por exemplo, a questão de benefícios fiscais, né, a ideia é essa, como é que a gente vai fazer isonomia, como é que vai fazer justiça entre pessoas físicas ou jurídicas que são tão diferentes, como é possível harmonizar essa convivência, então, de algum modo, também tem um aspecto tributário, né, Donaela, mas desculpa, eu te interrompi, continua, por favor, está muito interessante. Não, assim, eu penso que, basicamente, em termos, assim, de apresentação pessoal profissional, seria isso, é claro que eu me, eu estou também muito à disposição para as perguntas que as pessoas possam fazer, eu não sei, até abril, eu não estou no meu notebook, eu estou no meu celular, porque o meu notebook, a câmera dele é muito ruim, eu prefiro a câmera do celular, mas eu terminei não localizando aqui, não sei se está sendo transmitido ao vivo, mas eu terminei não localizando aqui rapidamente, mas não estou preocupada com isso, não, mas eu não sei também se tem perguntas, assim, das pessoas, ou se deixa isso para o final. Para o final, normalmente a gente faz o seguinte, a primeira etapa da apresentação que você vem desenvolvendo, muito interessante, a sua trajetória, é muito interessante, a segunda etapa costuma ser também uma apresentação só que do tema, a questão das discriminações positivas. Normalmente, quando a gente fala em discriminação, pensa em algo negativo, mas que história é essa? Explica um pouquinho aí discriminações positivas, uma discriminação pode ser positiva, e se a gente está buscando justiça, buscando isonomia, entre situações diferentes, às vezes muito diferentes, e não apenas pessoas físicas, pessoas jurídicas também, como eu falei há pouco de tributário, será que o sistema de cotas é o melhor caminho para a gente buscar a justiça, a isonomia? Sim, não, por quê? Então, parece que é esse o objeto que a gente vai começar a conversar. Você com a palavra, eu não tenho tempo específico, fica super à vontade, e sempre muito obrigado por você estar aqui. Está ótimo, professor Hélio. Eu, assim, é o tema que eu tenho mais tido oportunidade de discutir, inclusive em tribunais, assim, agora mesmo eu recebi um convite para falar exatamente sobre isso no Tribunal do Trabalho lá do Rio Grande do Sul, mas eu já participei de palestras, eu vou dar a palestra de abertura lá do encontro lá dos juízes, alguma coisa assim, sobre esse tema também, sobre essas questões, e é um tema que eu me sinto muito à vontade dada a experiência que eu tenho, inclusive, de ver de perto o que foram, por exemplo, a aplicação de políticas de ação afirmativa dentro da própria universidade, bem como uma certa familiaridade com dados, com a temática em si. Mas, assim, de certo modo, a sua introdução, ela já dá um certo caminho para aquilo que a gente poderia falar sobre discriminações positivas e sobre o que a gente hoje já chama, há uma discussão do ponto de vista teórico se seria, por exemplo, um novo ramo do direito ou um subramo do direito constitucional, que é o que a gente chama hoje de direito antidiscriminatório. Paradoxalmente, lida com termos como esses de discriminação positiva. Por quê? O que é que a gente tem? Na verdade, a raiz disso, do ponto de vista filosófico, a gente poderia dizer até que é bem antiga, na medida em que a ideia dos gregos de isonomia, o isonomos, já não é uma ideia de igualdade no sentido, digamos assim, no sentido de tratar realmente iguais às pessoas. Tem sempre aquela máxima de, na medida das desigualdades, você vai tratar as pessoas diferentes porque as pessoas, no fundo, no fundo, são diferentes. Porém, é claro que as desigualdades, historicamente, elas sempre existiram, mas sempre existiram no sentido de estruturar determinadas condições sociais, normalmente, de modo permanente, em que castas, classes sociais, títulos nobiliárquicos, então, você considerar a relação de nobreza e povo, de patriciado, plebe, na Roma Antiga, de cidadãos e não cidadãos no mundo grego, enfim, você tem ali, historicamente, muitas relações dessa natureza que são desiguais e são desiguais, estruturalmente desiguais, algo que, na medida em que a gente avança para entendimentos, por exemplo, da igual dignidade do ser humano, digamos assim, enquanto tal, seja numa perspectiva justnaturalista, seja numa perspectiva que fuja dessa ideia de justnaturalismo, mas que parta para uma ideia de democracia mesmo, de democracia, não mais na ideia dos gregos antigos, mas num sentido mais século XVIII mesmo, Revolução Francesa, Independência dos Estados Unidos, você ter aquela percepção que não haveria distinções por natureza das pessoas, do ponto de vista da sua dignidade. Há distinções naturais do ponto de vista de que somos mais altos, mais baixos, mais, enfim, com a pele mais clara, mais escura, enfim, diferenças dessa natureza, mas não diferenças que justifiquem um tratamento indigno. Só que esse tratamento indigno é algo que foi construído ao longo de séculos socialmente, então nós temos uma herança cultural muito forte, por exemplo, de se tratar até de modo instintivo pessoas negras, por exemplo, como pessoas que estariam ligadas, muito mais ligadas à pobreza e à marginalidade do que pessoas brancas. então muitas vezes a gente está, sei lá, caminhando pela rua e se você vê uma pessoa, ainda que mal vestida, mas uma pessoa branca, você muitas vezes não se assusta, nem pensa que aquela pessoa seria um ladrão, seria alguém assim, e quando você vê uma pessoa negra nas mesmas condições, você já fica um pouco mais desconfiada, enfim, muitas vezes é uma reação instintiva, não é que você, na sua cabeça você elaborou aqui e lá, não, eu vou discriminar essa pessoa porque ela é negra, não é isso, é porque é algo que nós, de certo modo, estamos tão associadas a isso, tão associadas a isso que vai nessa percepção, então nós terminamos associando estereótipos na nossa mente e tratando as pessoas a partir desses estereótipos e muitas vezes inconscientemente reforçando esses mesmos estereótipos. E aí o que é que acontece? Embora a igualdade formal que a gente começa a ver contemplada a partir da Revolução Francesa, século XVIII, com a ideia de todos são iguais perante a lei, essa igualdade formal ela não é suficiente. E isso, de certo modo, é percebido já por movimentos insurrecionais durante o século XIX, movimentos reformistas, movimentos revolucionários ligados, por exemplo, ao anarquismo, ao marxismo-leninismo, a coisas do tipo, ou seja, há uma pleide, até mesmo a igreja, a igreja católica com encíclicas que, de certo modo, propunham ali uma espécie de cristianismo social, até como uma uma certa rivalidade com o marxismo, ali a Heron Novarum no final do século XIX, enfim, há uma percepção, por exemplo, muito clara das desigualdades sociais, nessa coisa da classe trabalhadora, classe operária, burguesia, proletariado, você vai ter depois soluções reformistas como o keynesianismo na economia, por outro lado, a gente percebe com o tempo que, ao lado da questão econômica, talvez seja, de fato, uma questão central, porque sem condições econômicas, independentemente de onde estivermos, vamos ter muita dificuldade de ter qualquer outra, digamos assim, quaisquer outros bens jurídicos e sociais, a questão econômica, embora ela possa até ser central, mas ela não é única, ou seja, nós temos várias outras possibilidades, por exemplo, de discriminação. Eu diria, professor Hélio, que a mais antiga delas, inclusive, ao contrário do que muita gente pode pensar, nem é o racismo, e sim a misoginia. A misoginia, ela está presente nas sociedades, o racismo, não é que uma seja pior ou melhor do que a outra, não, eu não gosto de caracterizar discriminações a partir de hierarquias. Ah, ser misógino é pior do que ser racista? Ser transfóbico é pior do que ser misógino? Enfim, eu não acho que seja por aí que a gente deva discutir, porque ser discriminado por uma razão seria pior do que ser discriminado por outra razão. Não é por aí que eu normalmente direciono minhas reflexões. e sim pelo fato de que nós podemos analisar historicamente, inclusive, quais são as discriminações mais antigas, mais presentes ou ausentes em dadas sociedades. E a misoginia, ela é meio que universal mesmo, não é? Porque, quando a gente olha o racismo, o racismo, ele é muito grave, com todos os problemas que a gente bem conhece, mas o racismo, ele surge de forma estruturada a partir da idade moderna e principalmente com justificativas no século XIX do ponto de vista científico, com eugenia, com autores que vão escrever isso lá na Europa, justificar diferenças entre negros e brancos de um ponto de vista supostamente científico, mas o racismo, ele não existia dessa forma antes da idade moderna quando as potências europeias sequestravam pessoas negras da África e colocavam essas pessoas para se servirem como escravos aqui nas Américas. Então, não tínhamos, até então, por exemplo, a relação de escravidão associada à cor da pele ou à raça, porque, se a gente observar a civilização romana, existia escravidão, mas a escravidão não estava associada à raça. Então, se os romanos invadiam a região que hoje corresponde à Alemanha, eles sufocavam, derrotavam os godos visigodos, ostrogodos, enfim, aqueles povos germânicos que habitavam ali e escravizavam esses povos. Então, eram pessoas brancas, de olho azul, cabelos loiros e eram escravos. Ou seja, você não tinha essa relação da raça com a escravidão nessa época. Mas, hoje em dia, ela estava presente. Ela está presente nos povos bíblicos. Então, você tem ali na Bíblia, no Antigo Testamento e até no Novo, referências a mandamentos ou questões de natureza misógina, nos povos hindus, nos povos orientais, na civilização greco-romana, na Idade Média, onde a gente olha tem misoginia. Até mesmo a homotransfobia, quando a gente vai falar, por exemplo, de homofobia, a homofobia está muito associada à sociedade, à cultura judaico-cristã. Não estou dizendo a mensagem cristã, para que isso fique bem claro. Não estou aqui sendo uma pessoa anticristã nesse sentido, longe de mim. Pelo contrário, na mensagem cristã propriamente dita, eu não vejo nem misoginia, nem homofobia, não vejo nada disso. Agora, do ponto de vista da construção cultural, aí sim, a gente pode falar. Mas o que acontece? Isso está muito associado a essa cultura judaico-cristã, porque a homofobia, por exemplo, na civilização greco-romana e em boa parte das civilizações orientais, não existia. Até recentemente teve uma polêmica muito grande com a série Alexandre, que começou a ser exibida na Netflix. Eu nem assisti ainda essa série, mas porque, ao lado do Alexandre, o grande guerreiro, o grande estrategista, tudo aquilo que ele representa, que de fato é considerado pelos estudiosos como um dos maiores estrategistas militares da história, um grande conquistador, um grande guerreiro, viril, aquela coisa toda. E a série também fala, obviamente, dos amores de Alexandre e, dentre outros, o primo dele, o Efés, que teria sido, para muitos, o grande amor da vida dele. e as pessoas começaram com essa coisa de dizer que tudo é ideologia de gênero, não sei o que, começaram a dizer que queriam desmoralizar a Alexandre. E eu disse, olha, é incrível a falta de conhecimento histórico, porque isso não é desmoralizar, enfim, nem colocar para cima, nem colocar para baixo, porque isso é simplesmente um fato histórico, simplesmente isso existiu, como era comum. Na verdade, o incomum, basta dizer o seguinte, eu acredito, é bem possível que quem está numa parte das pessoas, pelo menos, que estão nos escutando, conheçam, por exemplo, o livro A Vida dos Doze Césares, de Suetônio. E ali, por exemplo, ele, num determinado momento, vai falar do imperador Cláudio, como é que sucedeu com a Lígula. E quando ele vai falar do imperador Cláudio, ele vai dizer que o imperador Cláudio era um sujeito um pouco estranho e limitado, vejam isso, ele considerava o imperador como uma pessoa limitada, porque sua atenção, do ponto de vista sexual e afetivo, era voltada exclusivamente para as mulheres. Então, percebam, a visão de um historiador daquele tempo, que tentava descrever, não exatamente do tempo do Cláudio, porque isso foi depois, mas assim, naquela civilização, o sujeito olhava aquele sujeito que nós classificaríamos hoje como sujeito hétero, como alguém que era limitado. Ou seja, vejam o que é cultura. Nós temos ali uma percepção cultural de que o homem que dedicava sua volúpia sexual ou sua atração ou seu afeto apenas para as mulheres era considerado alguém limitado, alguém que não percebia. Sua obrigação é uma só. Abra na frente da pessoa que te ofereceu e tire de lá de dentro o que você quer. Que os microfones fiquem fechados, por favor. Bom, gente, obrigado para vocês. Por favor, continua. Obrigada. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer é que há uma variedade da intensidade, inclusive, desses preconceitos e dessas visões ao longo da história e com variações. A gente tem, por exemplo, hoje é muito forte a homotransfobia, mas ela nem sempre foi tão forte assim, dependendo da civilização, dependendo da cultura. O que a gente percebe é que quando a gente fala de discriminação, quando a gente vai falar de discriminação no sentido negativo, é sempre a ideia de que não vamos julgar, as pessoas vão ser julgadas não pelos seus talentos, não pelas suas virtudes, mas simplesmente pelo que elas são. Ou seja, é por questões que elas não têm nenhuma liberdade de conformar ou de agir de outra forma. Porque uma coisa é o comportamento que você vai ter, por exemplo, na sociedade de, por exemplo, ser violento com alguém ou não. De você ter, por exemplo, uma atitude de responder a alguém que lhe dirige uma grosseria é com outra grosseria de uma forma mais educada até se saindo com outra grosseria ou com agressão física ou mesmo até com agressão extrema. Enfim, pessoa que se esquenta, perde o controle sobre as suas emoções e bate na outra pessoa e atira na outra pessoa, enfim, qualquer coisa dessa natureza. então isso é uma escolha de fato porque a pessoa está ligada a um comportamento e aí nós vamos ter inclusive formas de julgamento. O Código Penal ele traz tipificações de atos que podem ser considerados crimes que dizem respeito a comportamentos. Agora, uma pessoa ser negra não é uma escolha dela. Uma pessoa ser mulher não é uma escolha dela. Assim como também, apesar de muita gente dizer o contrário, mas o próprio conhecimento científico hoje já está no nível avançado para perceber que de fato não é não é como muitas vezes as pessoas dizem que haveria, por exemplo, uma opção sexual que você seria hétero ou seria gay ou seria lésbico ou seria qualquer coisa assim por uma opção, por uma escolha. Eu posso dizer por, digamos assim, por experiência própria de que definitivamente não é isso. porque para mim seria muito mais fácil, muito mais tranquilo eu ter, até pela posição que eu já ocupava na ocasião quando eu assumi minha identidade de gênero, a continuar sendo quem eu era. Era muito mais confortável, eu teria muito menos possibilidade de ser discriminada, de ser agredida. Hoje, por exemplo, eu ando com muito mais medo nas ruas do que andava antes. Então, assim, eu não frequento certos lugares que eu frequentava antes na minha identidade anterior. Então, no fim das contas, se me faz um bem psíquico muito grande assumir essa identidade, por outro lado, me traz muitos temores, porque de muitas coisas que eu posso sofrer em função dessa... As mulheres sabem bem, de um modo geral, como é ser assediada, como é sofrer misoginia. e eu sou alguém que sofro a misoginia, a mesma que as mulheres de modo geral sofrem, com o agravante da transfobia, porque muitas vezes a gente não tem sossego sequer de usar um banheiro, porque se nós nos dirigimos, se eu com essa aparência me dirijo a um banheiro feminino, muitas vezes pessoas acham que eu não poderia usar um banheiro feminino quando eu vou num banheiro feminino me dirigir a uma cabine para fazer aquilo que todas as mulheres vão fazer. As pessoas não sabem, inclusive qual é a minha genitália, se eu já fiz cirurgia ou não do ponto de vista da redesignação sexual, ou seja, genital no caso. Então, assim, é uma discussão que não faz muito sentido, porque eu me apresento como mulher, eu tenho documentos como mulher, eu vivo uma vida enquanto mulher, o Estado brasileiro me reconhece como mulher, já que eu tenho documentos já com o meu nome, não é meu nome social, uma coisa que muitas pessoas às vezes nem sabem. Antonella é meu nome oficial, eu mudei, de fato, todos os meus documentos, meu nome oficial é Antonella. Então, o que é que acontece? Essa discriminação negativa é quando você impede pessoas de exercerem direitos que lhes assistem em razão do que as pessoas são, ou seja, eu sou impedida, eu posso ser impedida de usar um banheiro feminino simplesmente porque eu sou uma mulher trans e não pelo fato de que eu agredi alguém ou que eu molestei alguém ou que eu fiz qualquer coisa. Aliás, eu tive um depoimento que eu coloquei no meu perfil do Instagram recentemente da ministra Daniela Teixeira lá do STJ e a ministra que eu tive um prazer enorme de conhecer o ano passado pessoalmente, a ministra me passou um depoimento, eu inclusive perguntei a ela eu posso publicar esse depoimento? ela disse pode, pode e deve, se quiserem me chamar para eu falar sobre esse tema eu falo, porque ela me falou de mais de 600 casos de violência sexual, de abusadores sexuais que tinham chegado até o gabinete dela, ela me disse alguns casos espantosos de pessoas inclusive tidas como insuspeitas de agressão, assim, aquela coisa, muitas vezes o próprio pai, o próprio padrasto, primo, irmão, etc, e muitos abusadores de menores, muitos insuspeitos, e ela disse que em mais de 600, quase 700 casos que tinham chegado ao gabinete dela, ela nunca viu, como nunca viu na profissão dela, um único caso de que uma mulher trans teria agredido alguém sexualmente, e ainda que tivesse, eu achei muito bom ela ter dito isso, porque desfaz qualquer espantalho que muitas vezes criam que, enfim, que nós iríamos agredir outras mulheres dentro do banheiro, que iriam fazer, enfim, você parte inclusive para essa ideia de dano hipotético, você imagina que a pessoa só pelo que ela é, do ponto de vista físico, biológico, como ela se apresenta, ela já seria uma criminosa em potencial quando os dados mostram o contrário disso, mostram inclusive nesse caso, como o caso da ministra e como vários outros casos que não existem, e ainda que você tivesse algum caso isolado, algum caso muito específico que pudesse acontecer, isso não desmentiria o cômputo geral da quantidade de mulheres trans que vão simplesmente a um banheiro para fazer tudo aquilo que qualquer outra mulher faria, e que não faz sentido, o que eu acho que seria constrangedor seria me obrigar a ir a um banheiro masculino, com essa aparência que eu tenho, com a forma pela qual eu me apresento, além do fato de que aí sim eu teria uma possibilidade muito grande de sofrer uma violência, então é preciso pensar todos esses aspectos, então a discriminação negativa ela parte dessa ideia, ou seja, de que existem grupos sociais, existem raças, existem pessoas, gêneros, condições sociais, seja lá o que for, que coloquem essas pessoas numa situação de inferioridade, e ao colocar essas pessoas nessa situação de inferioridade, essas pessoas vão criar em torno delas, não elas vão criar, mas a sociedade vai criar em torno delas camadas de potenciais discriminações, e consequentemente essas pessoas vão ter mais dificuldade de terem acesso a bens jurídicos e sociais, mesmo que a lei formalmente garanta uma igualdade, uma equanimidade entre todas elas, por isso que quando a gente fala em direito antidiscriminatório, por exemplo, eu tento situar o direito antidiscriminatório primeiro no aspecto que a gente poderia chamar de interseccionalidade, que é o aspecto da, principalmente desenvolvido por uma pensadora norte-americana, que é a Kimberly Crenshaw, é que ela desenvolveu lá no final dos anos 80 a teoria da interseccionalidade, principalmente no caso vendo questões de gênero e de raça, mas que a questão da interseccionalidade é muito mais ampla, porque ela diz respeito à possibilidade que nós temos de sermos discriminadas e discriminados por vários fatores, então, por exemplo, uma mulher como ela, e ela era uma feminista, do ponto de vista da, digamos assim, das teorias que ela defendia, e ela dizia, olha, enquanto mulher, eu já sofro misoginia, mas uma mulher negra, além da misoginia, sofre também racismo, assim como se a gente considerar que uma mulher negra pobre vai sofrer misoginia, racismo e apurofobia pode sofrer também, se for uma mulher negra pobre, imigrante, em países que têm esse problema com a imigração, como hoje acontece muito fortemente na Europa, a imigração também vai ser mais um fator, mais uma camada de discriminação nessa questão, se for uma mulher negra trans, também vai ter essas camadas de discriminação, se for uma mulher negra trans com deficiência, então vamos ter um homem negro com deficiência, enfim, vamos ter aí várias possibilidades de discriminação e as discriminações terminam sendo parecidas entre si, e sendo parecidas, enfrentar essas discriminações também exige uma atitude que eu poderia chamar de proativa do Estado e da sociedade para corrigir essas distorções, porque são discriminações que colocam essas pessoas em situação de quase como se de uma naturalização, de uma desvantagem, e por essa naturalização dessa desvantagem, muitas vezes passa despercebida essa discriminação, ah não, o acesso à universidade é aberto a todo mundo, basta você se candidatar, fazer as provas, vestibular, ENEM, não sei o que, dependendo da forma de seleção, se você tirar nota boa, você vai chegar, se tirar nota ruim, vai ficar de fora, mas e as condições prévias que foram dadas a essas pessoas de estarem ou não ali, né, as condições sociais, as condições econômicas, as condições do ponto de vista do que essa pessoa sofreu, basta dizer que no caso da população trans, em razão do nome, em razão da não aceitação muitas vezes da família, da falta de suporte na escola, é muito comum que pessoas trans tenham um alto índice de evasão escolar, e a gente, dentro dos movimentos LGBT, muitas vezes a gente diz que essas pessoas na prática elas são expulsas da escola, porque a escola se torna algo tão hostil a essas pessoas que elas preferem sair da escola, ou seja, tem um déficit muito grande em relação a isso. Enfim, eu diria que em contraponto a essa discriminação negativa que todas essas pessoas vão passando, o que se desenvolveu ao longo desse tempo como uma resposta à tentativa de combater essas discriminações foram as chamadas discriminações positivas, que vieram com um direito antidiscriminatório que se estabelece primeiramente com um direito de promoção da igualdade material, da ideia de que as pessoas devem ser, pelo menos nos seus pontos de partida, devemos ter uma igualdade de condições, então, por exemplo, uma política de cotas ela seria uma tentativa de estabelecer uma certa igualdade entre pessoas que estão numa situação de desigualdade fática, desigualdade concreta, já que uma pessoa que, digamos, vamos supor, um menino branco de classe média ou de classe alta que estudou a vida inteira em escolas de altíssimo nível, que tem todo um amparo da família, que tem alimentação, que tem toda uma condição favorável, parte de um patamar diferente daquele menino negro, pobre, da favela, que passa fome, que o pai alcoólatra chega em casa e bate na mãe, bate nele, enfim, você tem ali situações que são muitas vezes muito díspares e que você tem que tentar aproximar um pouco com essas situações, sem, claro, deixar de observar questões de mérito, que não é a meritocracia no sentido estrito, mas no sentido de que as pessoas precisam ter um patamar mínimo de estudo e de aprovação para estarem num cargo, para estarem num curso superior, para estarem com aquelas condições, porque senão você também venderia ilusões, mas que nessa questão dos pontos de partida, alguma tentativa de diminuir essa distância precisa ocorrer. E é nesse sentido que as discriminações positivas elas terminam sendo necessárias, porque na medida em que elas começam a ocorrer, nós vamos ter consequentemente uma maior inserção desses segmentos historicamente e culturalmente discriminados nos espaços de decisão, de poder, de conhecimento e eu acho que conhecimento é poder também e nesse sentido o próprio conhecimento ele pode tender a se transformar, não que ele deva se transformar no sentido de que qualquer coisa seja conhecimento científico, eu não vou por essa linha, eu inclusive sou muito criteriosa nisso em metodologia, em termos cautela com conhecimento, mas às vezes, por exemplo, a atenção para com certos temas, a simples atenção da ciência para com certos temas, ela pode ser diferente na medida em que você tenha, por exemplo, mais pessoas negras ocupando espaços na área científica, ou mais pessoas trans, ou mais pessoas homoafetivas, ou mais pessoas com deficiência, pensar, por exemplo, tratamentos para pessoas com deficiência de natureza sensorial, mental, etc, de repente, a medicina se dedicar mais a questões dessa natureza pelo fato você ter, por exemplo, médicos que tenham essas condições e que possam sugerir estudos e que possam se dedicar a estudos que possam amparar essas populações. A mesma coisa também podemos falar no nosso próprio ramo, pensar, seja na magistratura, seja no Ministério Público, na advocacia, de quantas, quantas pessoas diversas possam trazer questionamentos diversos, possam mudar de repente o curso das coisas no sentido da reflexão que possa trazer é que de repente você como juiz poderia nunca ter pensado a partir de um determinado aspecto. Você fala, por exemplo, do estudo lá que você teve um contato que até então você nem conhecia. Quer dizer, aí de repente você se depara com algo que você vai poder refletir e vai dizer quando chegar um caso que envolva a aplicação de alguma dessas questões que envolva essa discussão, o seu olhar poderá ser já diferenciado em relação a isso, pelo conhecimento que você adquiriu porque de repente uma pessoa trans, uma pessoa negra, uma pessoa com deficiência é dentro daquele contexto provocou, nos tirou de certo modo do nosso comodismo intelectual muitas vezes de pensar as coisas muitas vezes de forma muito estratificada e nos desafiou a pensar uma solução de repente diferente até daquelas soluções que a gente já aplicava. então é nesse sentido que a discriminação positiva ela pode ser muito positiva no sentido de que ela aparentemente institui uma desigualdade porque quando você diz cota racial hoje está muito em voga a discussão sobre cotas para pessoas trans quando você diz cota parece um privilégio parece que você ah, então negro vale mais do que branco não é isso na verdade é exatamente a tentativa de é como por exemplo a população negra é uma população que no fim das contas é maioria na nossa sociedade e como essa população não está refletida nas instituições nas universidades etc é preciso que essas instituições reflitam um pouco o que é a sociedade brasileira e eita vocês estão me ouvindo? estou escutando pode continuar apareceu aqui umas coisas aqui parecia que tinha caído me perdoa então bom para fechar um pouco essa parte eu diria que a dita discriminação positiva ela vem justamente com uma tentativa de fazer com que a igualdade formal ela se torne também uma igualdade real material fazer com que essa igualdade possibilite a aproximação se não total mas possibilite principalmente a condição de que esses pontos de partida sejam mais equânimes para que a condição social a condição econômica a condição sexual ou de gênero seja lá qual for não seja um empecilho ou não seja uma dificuldade a mais que essa pessoa tenha em relação a outras pessoas que não passaram por essas dificuldades inclusive professor Hélio eu digo muitas vezes às vezes as pessoas eu lembro que quando eu fui eleita junto com o professor Torquato como vice-diretora a nossa chapa venceu eu meio que virei notícia nacional porque foi os jornais daqui como o Jornal do Comércio Diário de Pernambuco Folha de Pernambuco fazendo entrevista comigo foi o Conju foi o UOL foi enfim Globo todo mundo falando da primeira professora trans que foi eleita para uma direção de um centro na Universidade Pública no Brasil não sei o que enfim foi uma e claro que isso virou isso repercutiu muito isso gerou um debate aquela coisa toda e eu tive curiosidade em alguns momentos de ver eu não me meto nos debates para não me desgastar mas às vezes bate a tentação de olhar o que as pessoas estão comentando e aí numa dessas eu olhei um pouco dos comentários e eu notava que você tinha comentários depreciativos horrorosos que eu tentava sublimar isso de dizer que eu nunca seria mulher que eu era um homem disfarçado de mulher ou qualquer coisa assim outros comentários super elogiosos super afetuosos dizendo que era o máximo eu estar ali e me elogiando algumas pessoas que me conheciam falavam ah vai ver o currículo dela tá falando besteira aí e tal não sei o que e tinha pessoas que talvez bem intencionadas em me defender mas que terminavam dizendo uma bobagem que era o seguinte me defendiam mas ao mesmo tempo eram contra por exemplo discriminações positivas diziam por exemplo coisas sem conhecer minha trajetória diziam coisas do tipo olha tá vendo ela é uma mulher trans ela chegou lá não precisa de cotas não precisa de nada disso bastou estudar bastou fazer o que ela fez ser competente que tendo competência chega e aí assim eu não disse isso pra não me envolver nessa desculpa nessa disputa mas depois eu tive a oportunidade de em alguns momentos seja em palestras Brasil afora seja no meu próprio Instagram quando eu tive a oportunidade de dizer o seguinte eu digo olha eu não posso autorizar claro as pessoas usam isso independente de eu autorizar ou não mas eu não posso autorizar que o meu exemplo seja tido como um exemplo de que cotas e discriminação positiva e ações afirmativas não sejam necessárias por quê? quando eu passei quando eu passei no exame de seleção pro mestrado quando eu passei por exame de seleção do doutorado quando eu defendi minha tese quando eu passei nos três concursos que eu passei eu era eu me apresentava socialmente como um homem cis branco hétero de classe média então eu não era essa mulher trans que vocês estão vendo hoje eu era a minha embora eu fosse isso por dentro embora nem compreendesse assim na época mas eu eu já era isso já tinha esse sentimento de pertencimento ao gênero feminino desde essa época muito antes aliás mas eu naquela ocasião quem é que as pessoas estavam vendo estavam vendo um homem nessas condições que eu falei ou seja então eu não eu não fui aprovada não estou dizendo que a banca enfim que foi maravilhosa comigo tenha sido seja transfóbica ou qualquer coisa ou que ela não aprovaria a gente não tem como saber a história não contada mas eu tenho quase certeza que eu não teria a minha trajetória ainda que eu pudesse ser aprovada nessa banca específica e que a banca não tivesse problema nenhum com essa questão mas eu não tenho como primeiro eu não tenho como ter certeza disso e segundo que eu tenho quase certeza que a minha trajetória seria diferente se eu não tivesse me apresentado dessa forma porque basta dizer que eu sou hoje a primeira professora no curso de direito de universidade pública do Brasil a ter essa condição a ser uma professora mulher trans a ter essa condição de mulher trans não é só que ocupa um cargo de gestão um cargo de direção mas também do ponto de vista existem professoras trans em outros cursos mas no curso de direito eu sou a primeira de universidade pública do Brasil isso diz muita coisa isso diz muito também na nossa ausência nesses espaços do histórico de discriminações porque a gente simplesmente não chega lá e provavelmente por mais inteligente que eu fosse por mais delicada que eu fosse é muito pouco provável que eu tivesse atingido o que eu atingi se não fosse também a minha condição de me apresentar como eu me apresentava então nesse sentido eu acho que o meu exemplo não serve para essa história de dizer basta ser competente que chega claro que a competência a capacidade técnica ela é fundamental eu sempre digo às pessoas olha estudem muito se dediquem porque sem dedicação sem estudo a gente não vai para frente a gente inclusive tem uma responsabilidade de digamos assim de mostrar nosso valor o que a gente quer oportunidade para mostrar o nosso valor agora só isso para pessoas que são de segmentos vulnerabilizados não basta muitas vezes elas precisam para além dessa dedicação que deve ser exigida delas e de qualquer pessoa que se candidate seja uma vaga na universidade seja um cargo público elas precisam de fato de políticas que as contemplem e que tornem esses ambientes no serviço público na iniciativa privada em todos os lugares mas que esses ambientes possam refletir melhor a sociedade em que vivemos que é uma sociedade plural diversa e que deve se nós de fato queremos uma sociedade mais justa como você dizia no começo para o Suélio a gente tem nós precisamos de fato de pensar essas questões inclusivas no sentido de que as instituições e as empresas e as organizações de modo geral reflitam essa diversidade essa pluralidade que existe na sociedade quando dizem o que você tem contra homens brancos eu digo olha começa que eu sou branca também então não posso ter nada contra pessoas brancas eu não tenho nada contra o que a gente não pode é confundir isso com uma exclusividade branca em determinadas instituições homens brancos cis, héteros não tem nenhum problema com vocês vocês são necessários inclusive fazem parte da diversidade o que não pode é só ter homens cis, hétero, branco a gente tem que ter homens cis, hétero, branco como tem que ter homens trans, branco homens trans, negro mulher trans, mulher cis mulher com deficiência a gente tem que ter pluralidade a gente tem que ter de fato diversidade que as pessoas sejam de fato julgadas pelos seus méritos pelos seus talentos e eu sonho ainda professor Hélio um dia em que a gente sequer precise de cotas por exemplo que a gente pudesse ter uma sociedade e uma institucionalidade que de fato não discriminasse de jeito nenhum que a gente possa ver isso refletido aliás a ideia de ações afirmativas ela é um pouco por aí é a ideia de que isso seja temporário até que a gente atinja um patamar de igualdade que a política se torne desnecessária e eu sonho que um dia a gente possa alcançar isso que a gente possa de fato dizer não pra que políticas vamos acabar com isso aqui porque isso não é mais necessário mas enquanto elas forem necessárias eu acho que elas precisam existir e elas são úteis eu vejo isso na universidade nesses 18 anos de universidade como as minhas salas de aula mudaram do ponto de vista digamos assim visual basta dizer o seguinte no começo quando eu dava aula lá em 2006 2007 as minhas salas de aula pareciam uma extensão de colégios da elite recifense lá na faculdade de direito do Recife nossa casa histórica com toda sua tradição com toda sua glória mas ela parecia isso porque eram basicamente os filhos e filhas da classe média branca do Recife que estavam lá estudando então era o que eu via visualmente falando hoje eu vejo uma realidade bem diferente há lá os filhos e filhas da classe média e devem estar lá nada absolutamente nada eu acho que é necessário inclusive quando vem ideias de exclusividade eu digo não até a ideia mesmo de mensalidade de cobrar mensalidades eu digo não não acho que seja por aí o filho e a filha da classe média deve estar aqui também o que eu quero é a diversidade agora ao lado do filho e da filha da classe média hoje você tem jovens da periferia você tem meninos negros meninas negras temos hoje duas alunas que são mulheres trans tem um digamos assim um um hall de pessoas que vem de camadas mais pobres e mais vulnerabilizadas da sociedade ao lado dessa meninada da classe média e às vezes da classe alta que está estudando lá também e que muitas vezes cria também uma consciência de cidadania a partir do momento que convive um pouco com essa realidade que às vezes é um menino da classe média que é muito acostumado com toda a assistência que nós como pais tentamos dar claro faz parte se você pode pagar uma escola de alto nível você vai pagar para o seu filho porque você quer dar a ele a sua a melhor formação possível mas é importante que o seu filho ao lado dessa grande formação de excelência que possa ser uma pessoa muito bem sucedida na profissão mas que ele tenha ao lado disso uma sensibilidade social que possa observar o mundo que o rodeia e ter a sensibilidade e o cuidado que esse mundo que o rodeia a consciência social no fim das contas de que esse mundo que o rodeia é importante que ele por exemplo se ele for um grande empresário que ele possa fazer com que a sua empresa tenha também preocupações ambientais hoje a gente tem essa discussão sobre essa questão climática dos desastres climáticos etc então é um sujeito que vai ganhar dinheiro mas vai ganhar dinheiro também pensando na sociedade na sobrevivência da vida de uma sociedade mais justa enfim essa consciência de cidadania também a gente pode criar a partir desse convívio enfim professor eu não sei se eu me estendi demais mas assim eu estou pronta eu acho que a gente poderia considerar isso como uma uma espécie de brainstorming aqui sobre as discriminações positivas e eu me encontro aqui à completa disposição de vocês para a gente conversar para a gente debater destacando mais uma vez o meu o meu contentamento e a minha alegria de estar aqui discutindo com vocês muito obrigada olha então primeiro mais uma vez muito obrigado por você ter aceito de uma maneira tão simpática o meu convite está aqui conosco fazendo a sua exposição você citou há pouco a questão da teoria e da prática então o Lourival Vlanova falava um pouco isso o Carlos Engels teoria e prática completam-se e eu concordo teoria e prática completam-se e aí eu vou colocar dois casos para você e eu queria que você comentasse um pouco diante desse aspecto teórico que você apresentou que você fizesse uma aplicação para eu entender melhor essa aplicação teórica a questões práticas a primeira questão que eu queria te escutar é a seguinte na magistratura e você citou na sua exposição um pouco isso existem as promoções por merecimento e por antiguidade eu fiz uma live com a Sandra Chalula a desembargadora do TRF da segunda região que serve em Rio de Janeiro Rio de Janeiro Espírito Santo e com o doutor Francisco Queiroz sobre esse tema que eu vou te abordar eu queria também te escutar eles apresentavam posições diferentes então a promoção no caso da magistratura pela constituição de 5 de outubro de 88 é por merecimento e por antiguidade e a constituição não mudou não mudou a lei orgânica da magistratura também não mas aí veio o CNJ o Conselho Nacional de Justiça e estabeleceu que deve existir nas vagas de merecimento uma certa exclusividade para mulheres então existem vagas nas vagas de merecimento exclusiva para mulheres note para os tribunais de justiça e para os tribunais regionais federais o que não ocorre essas mesmas vagas exclusivas exclusivas para as mulheres não ocorre para o Superior Tribunal de Justiça para o Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Superior do Trabalho Tribunal Superior Militar também não ocorre para o quinto do Ministério Público ou quinto em relação aos tribunais de segundo grau ou terço para os tribunais no caso Superior Tribunal de Justiça não ocorre também na OAB para o quinto da OAB ou no caso para o terço da OAB no STJ e aí eu queria te escutar sobre isso ou seja o que é que tu pensa isso é constitucional você como professora de direito constitucional 1. A Constituição não mudou 2. A lei orgânica da magistratura também não mas aí veio o CNJ por resolução e disse opa devem existir vagas exclusivas cotas exclusivas para mulheres nas vagas de merecimento para os TRFs e para os tribunais de justiça sem fazer referência ao próprio STJ ao Supremo Tribunal Federal e aos demais tribunais superiores além do Ministério Público e da OAB o que é que tu achas tu como professora de direito constitucional e com essa vou chamar assim especialidade nesse assunto tão importante discriminação positiva ações afirmativas ou cotas tu consideras que essa postura do CNJ seria constitucional compatível com o aspecto teórico que você colocou eu queria te escutar um pouco sobre isso uma oportunidade muito singular que eu tenho fala um pouquinho sobre isso por favor Antonella Joelio não é um tema inclusive muito interessante que a gente precisa refletir precisa aprofundar porque é claro que a ideia de se promover a maior presença da mulher nesse caso é uma discussão de gênero a ideia de se promover a maior presença das mulheres nos tribunais ela é uma ideia muito digamos assim completamente de acordo com o direito antidiscriminatório porque o que a gente tem em termos de realidade concreta é tribunais que são a partir do próprio Supremo Tribunal Federal na verdade eu acho até que os tribunais de cúpula tem mais esse problema até do que muitas vezes os tribunais de segundo grau embora assim o caso por exemplo infelizmente eu vou ter que falar o caso do TJ aqui do Estado é um caso bem emblemático sobre gênero a gente tem hoje uma situação de que com mais de 50 membros é só duas mulheres então de fato é um tribunal que isso é muito alarmante digamos assim então assim a princípio eu vejo com muito bons olhos políticas que possam promover uma maior equidade de gênero no âmbito das cortes de justiça sem dúvida alguma agora quando se fala de exclusividade eu não parei para ler a norma inteira para fazer essa reflexão então é uma reflexão que eu estou fazendo de bate pronto digamos assim pode ser que eu mude até a minha percepção num exame mais aprofundado da matéria do ponto de vista formal claro que a gente teria a discussão sobre o alcance da competência do CNJ acerca dele poder ou não digamos assim tomar esse tipo de iniciativa pelo poder normativo que o CNJ tem e pelo que eu já li de decisões do próprio Supremo a respeito desse poder normativo a princípio me parece que sim agora no sentido material é que nós poderíamos pensar se falar de exclusividade dessas vagas para as mulheres nós não poderíamos estar também digamos assim ao invés de uma discriminação positiva poder fazer uma espécie de discriminação reserva reversa e digamos assim excluirmos completamente os homens dessa possibilidade e aí é preciso ver por exemplo se e aí a questão entra muito também no plano político o que é que nós podemos politicamente fazer para promover a ascensão das mulheres então seria realmente essa o caminho seria um caminho por exemplo de alternância digamos assim em cada promoção por merecimento vamos fazer vamos supor uma delas exclusiva para mulheres na outra mista fazer alguma coisa com essa alternância como você tem por exemplo aquela questão do ministério público e advocacia no quinto constitucional que entra um você tem lá o número ímpar então saiu agora um do ministério público não tem isso entra a próxima vaga vai para advocacia a vaga seguinte para o ministério público e assim sucessivamente então você teria ali eu precisaria refletir melhor sobre essas soluções professor Hélio porque de fato assim não é uma reflexão que eu tenha feito sobre essa essa questão da exclusividade no sentido de promover vamos supor pelo menos uma paridade ou cotas ou coisas dessa natureza eu sou totalmente a favor agora exclusividade já é algo que a gente precisaria ver com mais cautela porque a ideia dessas políticas ela não é de excluir os homens ou de excluir os brancos ou de excluir pessoas cis ou seja lá o que for a ideia na verdade é de inclusão não de exclusão então é preciso ter uma certa cautela com essas políticas e com essas normas para que por mais bem intencionadas que elas possam ser também não causar exclusões ainda ontem estava um colega de vocês até um desembargador no grupo que a gente faz parte e ele vai e você não defende porque era um caso lá de uma mulher que tinha feito tinha tomado uma atitude meio absurda contra um homem e você e que classe ele disse claro na ironia na brincadeira assim uma pessoa querida mas dentro do grupo tirou aquela brincadeira você não vai defender a mulher não porque que classe desunida e tal eu digo olha eu vou defender antes de tudo o que é correto não é porque é claro que você tem uma estatisticamente por exemplo o número de mulheres de homens que acediam mulheres e que agridem mulheres é muito maior do que o contrário óbvio que isso agora nem por isso eu vou num caso específico que houve uma agressão de uma mulher a um homem eu não vou defender essa mulher do ponto de vista do ato isolado porque não se trata de uma questão de adesão irrestrita a tudo que a mulher faça ou tudo que uma trans faça ou tudo que eu não vou endossar todo e qualquer comportamento de uma pessoa vulnerabilizada eu preciso entender o contexto daquele comportamento e claro não endossar comportamentos que sejam nocivos ou que signifiquem agressões então foi nesse sentido até que veio a brincadeira eu digo olha eu não vou endossar nada que enfim que implique em agressão ou em qualquer coisa dessa natureza agora então a gente tem que ter cuidado com isso agora por outro lado a ideia sim do CNJ de promover as mulheres de algum modo fazer com que as cortes tenham mais mulheres e sejam mais femininas nesse sentido da participação da mulher nisso eu sou totalmente a favor seja com cota seja com paridade de gênero alguma coisa desde que também não partam para digamos assim para exclusões também não a ideia não é excluir a ideia é incluir participar e tornar as cortes mais femininas agora sobre se essa norma específica se esse esse direcionamento específico seria o mais adequado eu tenho que confessar para o Soelio que eu precisaria refletir um pouco mais sobre isso para poder dar uma resposta assim mais consistente e por hora seriam essas as minhas percepções aí eu te pergunto também o seguinte havendo claro nas vagas para merecimento não seriam todas as vagas para merecimento com a questão da exclusividade lista tripla se para as mulheres mas a próxima seria só para mulheres e eu pergunto o que é ser mulher tu que já deve ter refletido muito sobre isso quer dizer as mulheres que poderiam se habilitar na próxima vaga digamos do TRF dos TRFs brasileiros tribunais regionais federais o que é ser mulher seriam mulheres você deve desculpa se eu errar terminologicamente tá bom Antonella então o que é que poderia ser colocado nesse conceito de mulher então vagas na próxima lista para o merecimento dos TRFs brasileiros apenas para as mulheres e aí seriam só mulheres biológicas ou você entende que não o conceito de mulher é um conceito mais fluido um conceito mais elástico queria te escutar Antonella essa pergunta foi bem importante Helio porque é exatamente isso ser mulher é um conceito é um conceito sobretudo conceito de gênero na verdade a gente tem uma diferença entre o conceito de sexo e o conceito de gênero então ser homem e ser mulher é uma construção essencialmente de gênero que consequentemente é uma construção social é diferente do macho e da fêmea biológicos que você vai ter macho fêmea ou intersexo de um ponto de vista biológico seria isso reunindo características masculinas femininas ou intermediárias entre as duas porque as pessoas intersexo como também podem surgir animais intersexo que tem características de ambos antigamente se usava o termo hermafrodita hoje se usa intersexo que seriam aquelas pessoas que tem ali uma intermediação uma situação digamos assim que biologicamente está entre os dois sem estar às vezes até tem uma tendência mais a um uma das das características biológicas são mais de um gênero do que de outro mas você tem ali também características mistas digamos assim né estatisticamente não são não é um número grande de pessoas agora do ponto de vista de sexo e gênero sexo é aquilo que a gente biologicamente nasce então você se a gente quiser utilizar essa divisão binária vamos pensar em macho e fêmea né então assim como na natureza se você considera nós que somos animais mamíferos você tem a biologia a partir da genitália então se você tem pênis e testículos você tem um um macho e se você tem uma vagina e com um útero etc você tem uma fêmea né do ponto de vista biológico isso seria sexo né do ponto de vista biológico a gente pode falar de sexo sexos diferentes é historicamente a gente atribui o gênero ao sexo só que o gênero e sexo são dois conceitos distintos porque o gênero esse sim é uma construção social porque o que é ser homem e o que é ser mulher né aliás Simone Bovois dizia isso nos anos 40 final dos anos 40 quando ela escreveu o segundo sexo é ela dizia que não se nasce mulher torna-se mulher por quê? porque o que é uma mulher na antiguidade o que é uma mulher na idade média o que é uma mulher no extremo oriente o que é uma mulher no século 19 ou o que é uma mulher na atualidade os papéis de gênero se modificam as formas de se vestir se modificam se a gente for observar por exemplo a gente hoje associa por exemplo um batom uma maquiagem um salto alto ao vestuário feminino mas se a gente for observar como se vestiam os reis e nobres ali do século 18 até tem um um dos meus amigos que disse que os reis pareciam drag queens né porque você tinha ali eram tantos babados né sapatos de salto alto perucas maquiagem os homens se maquiavam muito muito mais que as mulheres até então você tem ali um estereótipo que correspondia ao que era ser homem ali ou seja o sujeito que estava sendo se maquiando usando um batom usando um salto alto ali ele não era menos homem do que quem hoje tem vestimentos como a sua de terno gravata coisa quer dizer um é homem no século 21 o outro é homem no século 18 então o que era homem o que é também mulher durante muito tempo mulher não podia usar calça hoje existem calças femininas né então assim como os papéis mulher não podia trabalhar fora hoje trabalha então os papéis de gênero eles são diferentes então o que é ser mulher o que é ser homem também é uma variação também em relação aos papéis e o que é que acontece por exemplo com nós pessoas trans nós desde muito cedo nos identificamos completamente com o gênero oposto àquele que foi nos atribuído no nascimento porque quando o médico viu lá minha genitália disse aos meus pais é um menino porque minha genitália era uma genitália masculina assim como se você for pensar por exemplo o Tami que é filho da Gretchen certamente quando nasceu ali o bebezinho viu ali uma vagina e disse olha é uma menina disse lá para os pais para a Gretchen para o marido dela então se a gente pensar isso você tem a relação biológica mas o que é que acontece quando a gente atribui é menino é menina nós estamos na verdade atribuindo o gênero pelo fato de que na maioria das vezes isso é congruente mas existem casos de incongruência de gênero que é um caso como o meu um caso como o Tami como de outras pessoas então a partir daí nós vamos ter o que o desenvolvimento de papéis de gênero e essa incongruência que é uma inconformidade que nós temos no meu caso particularmente eu posso dizer que é aquela falta de identificação com o universo masculino e a identificação plena com o gênero feminino por exemplo eu tenho amigas minhas que quando eu adoro usar um salto eu adoro um salto alto e eu tenho amigas minhas que dizem olha você parece que nasceu de salto de tão bem que você anda de salto salto fino aquela coisa toda e aí eu fico pensando olha talvez tenha sido a própria identificação que eu sempre tive com o gênero feminino que me levava talvez a observar a ver os movimentos a de certo modo me imaginar naquela posição que terminou me fazendo com que eu tivesse inclusive uma adaptação muito fácil muito rápida a tudo que era a expressão de gênero feminino então a o fato é que uma pessoa como eu mesmo tendo nascido biologicamente do sexo masculino ao longo da minha vida e principalmente nos anos recentes me desenvolvi me apresento e me coloco na sociedade como mulher então não poderia alguém como eu ser excluída de vagas como essas de mulheres embora não esteja não seja juíza não esteja aí na disputa por essas vagas mas eventualmente se eu tivesse qualquer mulher como eu não estaria como também homens trans não estariam se fosse o caso de vagas masculinas a questão é como se apresenta como se coloca como está às vezes a própria documentação já aponta nesse sentido eu penso que mulheres cis ou trans homens cis ou trans devem ser tratados como homens como as mulheres tem a questão dos não binários não binárias que é uma outra questão bem mais complicada mas eu nem vou entrar nessa nesse sentido mas respondendo objetivamente a sua pergunta eu penso que se se identifica como homem deve ser tratado como homem se se identifica como mulher deve ser tratada como mulher socialmente falando com os filtros necessários por exemplo hoje a gente discute cotas trans autodeclaração é um princípio mas não é o fim as comissões de hétero identificação elas são necessárias para evitar fraudes então é muito diferente por exemplo alguém que como eu me apresento como mulher 24 horas por dia que vivam a vida como mulher com todas as possibilidades de discriminação que uma pessoa uma mulher trans como eu pode ter do que vamos supor um homem que do nada resolva se apresentar para uma banca de concurso ou para um um Enem ou para qualquer coisa dessa natureza e diga sou mulher então por isso que existem as bancas de hétero identificação para dizer olha nesse caso você não tem demonstrada por exemplo uma expressão social como mulher e uma vivência como mulher que justifique que você está na condição ser realmente considerada como uma mulher trans para esse efeito porque claro pode ser que a pessoa tenha como a gente diz saído do armário ali naquele momento mas é preciso que tenha um certo tempo para que aquela pessoa seja socialmente vista como mulher então não pode ser simplesmente alguém se apresentou como mulher e dizer está concorrendo aqui à vaga é preciso que essa pessoa tenha realmente uma vivência uma apresentação social e uma permanência dessa condição durante algum tempo para que seja classificada de fato como uma mulher trans ou como um homem trans mas mulheres ou homens cis ou trans são isso homem trans é homem para todos os efeitos mulher trans é mulher para todos os efeitos é assim que eu penso que deva ser entendido deixa eu complicar um pouquinho mais a questão a tonela vagas para negros cotas para as negros nos tribunais eu tenho visto que há muita discussão sobre o que é ser negro assim como há discussão sobre o que é ser mulher há discussão sobre o que é ser negro então você entende que uma comissão que seja uma comissão de uma universidade teria essa atribuição ou seja quais são os aspectos que essa comissão iria apurar para verificar se aquela pessoa é negra para efeito entrar nas cotas das pessoas negras admitindo que deve existir cotas para as pessoas negras ou não é negra e portanto não deve participar da cota das pessoas negras isso não é muito complicado não Antonella queria te escutar complicado é assim a gente esse problema das comissões de heteroidentificação ele ele é sempre lá bem na verdade lá no início inclusive tinha gente que defendia que elas não deveriam existir que bastaria a pessoa se identificar como tal que seria suficiente então teríamos essa digamos assim essa tinha gente que tinha esse posicionamento eu lembro que eu tive até porque eu defendia mas eu defendia que existisse algum critério para determinar que a gente precisava encontrar algum critério porque eu não via por exemplo como razoável que alguém como eu com a cor que eu tenho se apresentasse como negra e fosse beneficiária da cota racial da cota trans não aí é outra coisa mas da cota racial sendo eu quem eu sou não faria sentido algum seria uma fraude eu não faria isso pessoalmente de jeito nenhum mas tem gente que é cara de pau tem gente que vai e faz faz mesmo na maior esse é um problema que não tem uma solução fácil mas eu ainda acho que as comissões elas são necessárias porque primeiro a gente evitaria fraudes grosseiras então essa fraude é justamente de uma pessoa como eu passar como negra ou uma pessoa ou vamos supor um homem que nunca viveu a vida como uma mulher nunca se expressou como uma mulher nunca se colocou nessa condição do nada dizer sou mulher então você teria que ter esse tipo de filtro agora existem casos que são digamos assim que são limítrofes e que você tem por exemplo eu não vejo muita dificuldade se a gente considerar realmente uma pessoa branca como eu por exemplo ou o que a gente poderia chamar de uma pessoa negra retinta uma pessoa mais assim aquela pessoa que é negra muito claramente negra no sentido claramente até é meio impróprio para se colocar mas aquela pessoa que é muito visivelmente negra que você olhar para a pessoa e você não tem como negar mas por exemplo quando se coloca pardos como negros já é uma coisa que complica um pouco porque até que ponto aquela pessoa seria negra e tudo mais então você precisaria ter dentro de bancas de comissões de heteroidentificação critérios inclusive de natureza antropológica estética etc eu não sou profissional dessas áreas para dizer como é que seria exatamente um critério ideal mas que você possa a partir desse tipo de avaliação fazer essa distinção para justamente principalmente evitar fraudes então não ser somente a autodeclaração nem também deixar de fora pessoas que de fato tenham isso no caso das mulheres trans eu acho que isso é um pouquinho menos complicado porque diz respeito à expressão social então embora não existam ainda bancas de heteroidentificação por exemplo aqui na UFPE e as universidades ainda estejam a maioria delas discutindo essa adoção de cotas para pessoas trans eu penso que no nosso caso seria um pouco mais fácil porque dependeria de avaliação desse aspecto social ou seja seria estipular a própria nossa associação nacional associação nacional de travestis e transexuais a ANTRA ela por exemplo já elaborou uma cartilha que ela coloca quais seriam o que ela sugere de perguntas para serem feitas dentro dessas comissões e de como essas perguntas a depender do do seu encaminhamento como é que elas indicariam que a pessoa seria e acontecer em termos de fraude seria justamente esse exemplo que eu estava dando a gente ter um homem ou mesmo uma mulher que pudesse se apresentar como trans e nunca ter se apresentado como tal na vida toda isso não significa dizer que essa pessoa não seria trans de jeito nenhum porque por exemplo quando eu assumi minha identidade até então todo mundo me via como o professor aquele homem logo que eu me assumi eu estava nessa condição eu não podia chegar assim e dizer eu quero uma vaga numa universidade que tenha cota trans porque eu não tinha ainda um tempo que eu pudesse dizer por exemplo sem nenhuma dúvida que eu teria assumido aquela identidade de repente para fraudar essa possibilidade para cometer algum tipo de fraude e como a pessoa ser trans diz respeito a sua expressão social sobretudo algum tempo de expressão social nessa condição é necessário para que essa pessoa pudesse por exemplo concorrer a uma vaga de cotas trans é diferente dessa coisa fenotípica de característica etc que envolve a discussão sobre cotas raciais então assim complicado é mas a gente precisa ir amadurecendo às vezes com tentativa e erro muitas vezes ir amadurecendo critérios para que essas coisas sejam feitas de modo criterioso para que beneficiem de fato quem precisa desse benefício e evite fraudes daquelas pessoas que querem se aproveitar dessa situação eu vi situações de cotas raciais que o sujeito é branco loiro do olho azul sendo beneficiado por cotas era um nítido caso de fraude e que foi se eu não me engano esse caso específico muitos anos atrás foi inclusive invalidado judicialmente porque o juiz entendeu e o tribunal parece que confirmou que ali era um nítido caso de fraude mas era um caso muito escancarado não sei se em alguns casos isso seria tão facilitado assim mas o mais importante é que nós possamos de fato estabelecer critérios objetivos o mais objetivos possíveis para orientar essas bancas de heteroidentificação que essas bancas possam aplicando esses critérios realmente fazerem a separação entre o joio e o trigo mas que eu vejo como necessários e que eu vejo como uma medida necessária fazer isso para evitar as fraudes eu vejo eu não acho que a autodeclaração o mais complicado que seja esse processo para o Soelio eu acho que a autodeclaração por si só ela não é suficiente ela precisa vir acompanhada desse tipo de exame para a gente de fato fazer com que as cotas e políticas de ações afirmativas beneficiem aqueles e aquelas que realmente precisam delas e não sejam locos de privilégios de quem quer que seja então Antonella como última provocação que eu te faço é o seguinte já que existem essas dificuldades dentro de um estado democrático de direito não seria o caso de o congresso nacional de o poder legislativo estabelecer esse critério menos subjetivo estabelecer algo mais objetivo para a identificação do que seja uma mulher do que seja uma pessoa negra do que seja enfim o critério que foi utilizado para a cota porque o que eu tenho visto ultimamente é que é o CNJ que faz isso é um regimento interno de um tribunal que faz isso então para haver uma certa unidade nacional o que é que tu achas não seria uma matéria de lei não é ao invés de ser matéria de instrução normativa de regimento de resolução o que é que tu achas sobre isso o veículo normativo adequado para a instituição de cotas no caso a gente está discutindo para o poder judiciário seria a lei ou você acha que como está funciona bem é constitucional veja Helio eu eu penso o seguinte isso aí foi inclusive o objeto de discussão sobre essa questão mesmo das cotas trans porque elas não estão fundamentadas na lei elas estão fundamentadas na verdade nas resoluções que a universidade que a universidade faz dentro do princípio da autonomia universitária é algo que eu entendo plenamente constitucional porque por que que eu entendo dessa forma porque não há na constituição reserva de lei a respeito disso então a lei ela pode fazer eu acho até que eu concordo com você no sentido de que o melhor seria que a lei fizesse isso né assim eu concordo inteiramente que o legislador ele na verdade está em um grande déficit com muitas demandas o que exige o que é que acontece muitas vezes aí entrando um pouco até num debate de jurisdição constitucional eu vejo muito se falar em ativismo judicial ah o supremo está sendo muito ativista os juízes querem governar ah isso aquilo aquilo outro querem legislar querem criar mas o que é que acontece a gente tem é claro que eu não estou legitimando toda e qualquer ação de um juiz ou do supremo que estabeleça algo que deveria ser feito pelo legislativo ou pelo executivo longe disso eu penso que os poderes devem ter as suas autocontenções e devem de fato fazer aquilo que devem só que algumas pautas no âmbito do legislativo elas têm sido muito proteladas por serem às vezes pautas muito sensíveis e o que é que acontece o congresso prefere não legislar a respeito daquilo só que a constituição ela traz primeiro objetivos fundamentais um desses objetivos ali no artigo 3º inciso 4 promoveu o bem de todos sem discriminação de qualquer natureza assim como o próprio sistema constitucional como um todo direciona a constituição para uma postura antidiscriminatória e o que é que acontece o legislador deixa de legislar sobre isso dentre outras coisas porque há muita polêmica principalmente quando envolve orientação sexual e identidade de gênero há muita polêmica embora essa polêmica também existe em outros campos mas nesses dois temas basta lhe dar um dado que eu acho que você até conhece mas assim de todo modo é bom falar dele nós não temos aqui no Brasil nenhuma lei que proteja não só pessoas trans pessoas LGBT de modo geral basta dizer o seguinte nós temos o que união estável e casamento homoafetivo veio porque veio através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal e uma posterior regulamentação pelo CNJ ou resolução dentro do poder normativo do CNJ e tudo mais nome mudança alteração de nome o que é que a gente tinha antes da decisão na DI 4275 que foi a DI do Supremo Tribunal Federal que nos garantiu o direito de modificar o nosso nome sem a necessidade de fazermos cirurgias de redesignação sexual nem decisão judicial para isso porque o que é que acontecia antes nós teríamos que para mudar ainda que eu me apresentasse da forma como eu me apresento para eu alterar meu nome nos documentos eu precisaria entrar com a ação ingressar com a ação judicial e aí dependendo do juiz para quem caísse alguns juízes julgavam procedente sem nenhum problema entendiam que se a pessoa apresenta-se socialmente daquela forma não teria sentido que a pessoa permanecesse com o nome anterior outros entendiam que a redesignação genital era necessária porque inclusive com as teses meio curiosas de que se a pessoa não fizesse a cirurgia de mudança de redesignação genital essa pessoa poderia enganar terceiros como se fosse um problema assim como se eu me apresentar como eu me apresento fosse um problema para terceiros que quisessem vamos supor se envolver sexualmente comigo de saberem antecipadamente o que é que eu tenho na minha o que é que eu tenho de genitália então assim umas fundamentações meio estranhas para dizer o mínimo mas que diziam isso se fizer a cirurgia tudo bem se não fizer nada e tem os juízes que negavam mesmo que entendiam que como não tinha previsão legal não se aplicava e pronto e a adição na DI4275 resolveu esse problema no sentido de uma lacuna que tinha a lei de registros públicos que você tinha uma lei que não contemplava mas contemplava por exemplo outras mudanças de nome e você não tinha a contemplação disso na lei quando era uma obrigação do legislador quando a gente vê outros países até vizinhos nossos aqui Argentina Uruguai para não falar da Alemanha tem uma lei sobre pessoas trans dos anos 80 ainda a Itália também uma lei que depois foi sendo atualizada houve mudanças mas já lá atrás você já tinha alguns desses direitos garantidos por lei por lá e aqui a gente nunca teve isso e aí o que acontece termina que na lacuna os os tribunais de um modo geral e um órgão como o CNJ que tem um poder normativo dado pela Constituição de modo particular terminam legislando nessas lacunas de algum modo desenvolvendo uma atividade legislativa na existência de tantas omissões por parte do Congresso Nacional se você pergunta o que seria melhor o CNJ ou o Congresso sem dúvida alguma o Congresso dar um verniz legal a todas essas coisas mas na falta de uma atuação congressual me parece que dentro das competências que um CNJ um órgão como o CNJ por exemplo tem é preciso que faça porque o que não o que eu não entendo como constitucionalista e como alguém que luta muito pelos direitos humanos que entende que nós precisamos estar voltadas e voltados ao cumprimento desse rol de direitos garantidos na Constituição que o que não dá é para deixar a pessoa amíngua dos seus direitos então não dá para você em uma situação de um casal homoafetivo que está na mesma situação de um casal heteroafetivo esse casal homoafetivo ser simplesmente desconsiderado porque o Congresso não fez uma lei a respeito ou que nós não possamos mudar o nosso nome mesmo reunindo todas as condições para tal simplesmente porque o Congresso não fez uma lei a respeito enfim a gente tem várias questões dessa natureza que o Congresso deveria fazer mas eu penso que se não há uma reserva de lei se a Constituição expressamente não atribuiu à lei aquele ato específico na medida em que o Congresso não tenha leis a respeito eu penso que órgãos como o CNJ as universidades no âmbito da sua autonomia podem e devem fazer devem ter esse tipo de atitude claro que se o Congresso legisla a respeito desde que a legislação não seja inconstitucional e que promova esses direitos é claro que a legislação a lei formal prevalece mas na lacuna eu penso que o CNJ as universidades ou aqueles que tem poder normativo para regular essas questões tem que fazê-lo porque o mais fundamental de todo esse processo é que esses direitos sejam assegurados a esses segmentos vulneráveis isso é o principal desse contexto nesse contexto então Antônio eu te pergunto a minha última intervenção já te agradecendo demais por estar aqui existem as lacunas como você colocou ou seja nada foi dito mas deveria ser dito existe o silêncio eloquente nada foi dito porque aquela sociedade nada quis dizer eu te pergunto será que a nossa sociedade não é talvez tradicional demais conservadora demais ao ponto de essa ausência de lei não ser uma lacuna mesmo que a gente do ponto de vista axiológico valorativo discorde pode ser um silêncio eloquente o Congresso Nacional não legislou porque não quis legislar note eu não estou dizendo que valorativamente ele não devesse legislar mas pode ser que a nossa sociedade não queira legislar e por isso o Congresso Nacional não legisla porque nota o Congresso Nacional legisla muito a gente tem leis demais no Brasil agora às vezes tem leis demais que a gente discorda e tem a ausência de leis que a gente imagina que deveriam existir você não acha perigoso atribuir olha eu estou como juiz mas atribuir ao poder judiciário poder demais eu acho que algum jurista falou mais ou menos o seguinte é é forte isso mas com o poder quem tem poder age com o direito sem o direito ou contra o direito o poder não santifica ninguém então atribuir poder demais ao Supremo Tribunal Federal ou ao CNJ tu não achas como constitucionalista que isso pode estar certo o poder não santifica ninguém então de repente a gente pode estar criando um monstro que pode vir a legislar sobre coisas que a gente quer mas também sobre coisas que a gente não quer e legislar talvez não seja a função princípua do poder judiciário o que é que tu acha sobre isso? essa é um debate de certo modo que a gente nunca consegue esgotar ele porque o que é que a gente tem eu inclusive escrevi publiquei recentemente um artigo em que eu aliás está para sair um outro com a reflexão um pouco mais acurada de um fenômeno que eu chamo de legalidade oblíqua que é uma é uma repensada da própria situação de separação de poderes que a gente vivencia porque é uma grande lacuna entre o que nós pensamos em termos clássicos quando a gente remonta a Montesquieu e aquela sociedade do século XVIII que Montesquieu pensa aquela relação de poderes e aquela realidade que a gente vive hoje aliás o Bruce Ackerman ele tem um livro lá do início que já tem uns 20 anos chamado A Nova Separação de Poderes em que ele já percebe muitas dessas nuances da necessidade de digamos assim de de pensarmos essas questões de legislação governo e jurisdição essencialmente algo que na verdade sempre existiu mas talvez isso se intensifique mais com esse fenômeno se é que a gente pode chamar de um fenômeno no singular de uma hipercomplexificação da sociedade contemporânea quando a gente precisa dar respostas o Estado precisa por exemplo dar respostas a demandas e que essa coisa da legislação governo e jurisdição como a gente pensava dois séculos para trás ela não funciona nessa sociedade dessa mesma forma se a gente pensar até em termos clássicos essas funções que a gente poderia chamar de típicas e atípicas elas você tem as funções típicas mas todos esses poderes em alguma medida sempre fizeram outras coisas para além da sua entre aspas natural competência se você pensar que o legislativo ele legisla mas o legislativo por exemplo governa seu próprio âmbito os serviços administrativos de um congresso nacional o congresso julga o senado julga o presidente em processos de impeachment julga seus próprios membros por decoro parlamentar o governo legisla através de portarias de decretos o governo também julga se você considerar julgamentos administrativos tributários pades e coisas do gênero e o judiciário faz a mesma coisa no fim das contas embora ele a jurisdição seja a sua vocação primeva mas o judiciário também legisla seus regimentos suas normas de natureza interna que tem impactos externos se a gente pensar que um regimento interno de um tribunal muitas vezes se o advogado não conhecer aquele regimento ele pode se dar mal inclusive na defesa do direito do seu cliente no momento em que ele não conheça bem aquele tribunal no qual ele está atuando é bem como o tribunal também administra veja o papel que os presidentes de tribunais vão ter diretores de foro coisas dessa natureza então no fundo no fundo isso já existe a questão é a solução que é que você teria que aquela sociedade espera que o que parcela daquela sociedade espera vejam como é como é complexa realmente a sua pergunta foi complexa e a resposta eu também não tenho uma resposta mas eu tenho uma problematização da complexidade disso o que eu penso é que é uma situação diferenciada você tem hoje por exemplo esse papel de agências reguladoras de um banco central autônomo quer dizer você tem até entes que se desfiguram um pouco o próprio ministério público que sai um pouco dessa tripartição clássica o papel dos tribunais de contas que tem esse vínculo com o legislativo enfim você tem aí uma complexidade tão grande que o que me parece mais importante é as respostas que o estado precisa dar a segmentos vulneráveis ou a direitos e digamos assim para quem é contemplado com o direito ou para quem tem esse direito negado não faz tanta diferença se é uma lei ou se é uma resolução do CNJ né é por exemplo para mim para minha alteração olhando aqui mais como Antonella e menos como jurista para mim se era uma lei que me garantia isso que me garantisse isso ou se a resolução a resolução agora esqueci o número dela mas a resolução do CNJ que garante a minha alteração de nome diretamente no cartório sem precisar de cirurgia de redesignação para mim como mulher trans pouco importa o importante é que o estado me dê uma resposta positiva no sentido de assegurar o meu direito agora claro sua indagação ela é mais do que necessária porque nós sempre precisamos estar nos questionando até que ponto um desses poderes possa eventualmente estar extrapolando e aí vamos ter alguns limites legais vamos ter alguns eu penso que no silêncio o silêncio pode ser eloquente mas o silêncio ele trabalharia na forma como eu leio a constituição ele trabalharia sempre a favor de um segmento vulnerável e não contra ele ou seja se o legislador deixou de fazer isso e se se a gente pensar por exemplo o casamento homoafetivo o casamento homoafetivo ele ele implica em violação de direitos de casais heteroafetivos evidentemente não né ou seja se você é homem quer casar com uma mulher você vai continuar tendo esse direito de sendo homem se casar com uma mulher e você jamais vai ser obrigado a casar com outro homem se não é essa a sua orientação sexual você vai continuar tendo os mesmos direitos sem nenhuma interferência agora para um homem que quer casar com outro homem ou para uma mulher que quer casar com outra mulher e os dois são adultos conscientes de si autônomos na verdade esse é um direito que a gente poderia se situar na primeira geração autonomia individual no fim das contas né então se você tem isso faz sentido que esses casais simplesmente fiquem num limbo porque o legislador não legislou a respeito eu penso que não né porque você tem aí evidentemente uma lacuna agora claro que você poderia ter num outro extremo o congresso nacional fazendo aliás tem um deputado daqui de Pernambuco propõe isso fazendo uma lei contra isso estabelecendo de forma cabal que está proibido todo e qualquer casamento que não seja entre homem e mulher aí a gente vai discutir a constitucionalidade ou não de uma lei como essa do ponto de vista do seu conteúdo mas aí pelo menos você teria uma lei que a meu ver seria evidente materialmente inconstitucional na sua pra a meu ver de inconstitucionalidade chapada é mas assim você teria uma lei pra discutir essa constitucionalidade mas se não há lei é eu penso que o Estado precisa de qualquer maneira dar respostas positivas pra essas pessoas e na medida em que essas respostas possam ser dadas por outros órgãos eu entendo que esses outros órgãos precisam agir no sentido de garantir essa garantir o acesso a esses direitos agora a preocupação que você tem é uma preocupação que eu tenho também e que deve ser permanente essa permanente discussão de até onde podemos ir todos os poderes não só o judiciário até onde podemos ir porque por exemplo o Supremo Tribunal Federal extrapola em alguns momentos eu acho que sim a vida toda estudo decisões do Supremo e muitas vezes eu levo pra sala de aula e digo olha pessoal tá vendo essa decisão tá vendo porque esse argumento do ministro aqui é um argumento que eu não posso concordar que é inconsistente por isso por isso por isso enfim eu não sou aquela pessoa que deixo de fazer críticas ao Supremo obviamente que eu não concordo com esses ataques ao Supremo do ponto de vista de destruição institucional vamos fechar o Supremo porque a coisa ficou no Brasil de uma forma às vezes insana obviamente que não se trata disso não se trata porque você não concorda com a decisão judicial você defender que qualquer tipo de agressão existe o sistema recursal enfim existem os mecanismos constitucionais para a gente questionar as decisões judiciais não simplesmente defender que elas não sejam cumpridas ou que tribunais sejam fechados agora a crítica acadêmica doutrinária ou mesmo do ponto de vista prático mesmo nos autos toda essa crítica é válida e eu acho que ela precisa ser feita sempre mas eu acho que o Estado também precisa dar essas respostas e é nesse nesse sentido que eu vejo de fato a necessidade muitas vezes desse tipo de atuação apesar de elas serem elas balançarem um pouco esse arquétipo clássico que a gente pensa a relação entre os poderes mas nenhum dos poderes deve extrapolar nem o judiciário nem os outros porque eu falo isso por conta dessa PEC que está sendo discutida no Congresso sobre a revisão a possibilidade de suspensão pelo Congresso Nacional de decisões do Supremo eu particularmente acho isso uma aberração então não vejo por aí o Congresso ser capaz de rever decisões em um tribunal constitucional eu não vejo isso com bons olhos por mais que a decisão do tribunal possa ter sido inadequada enfim mas esse já é um outro debate a gente poderia montar uma live só para isso mas enfim desculpe se eu extrapolei muito tempo aí mas enfim acho que é isso eu quero agradecer te agradecer sabe Antonella agradecer a todos que estão aqui presentes e eu queria ratificar aquele pedido inicial sabe cadê você Antonella tá por aí ainda tá escutando tá escutando tô é porque entrou entrou esse eu não sei porque entra o negócio da Microsoft aqui eu fico sem ver nada aqui mas vocês estão me vendo estão me ouvindo principalmente além de agradecer a você a presença lembra do que eu falei no início eu queria manter contigo a gente tem um grupo de pesquisa você já viu política e tributação aspectos materiais processuais eu acho que o direito tributário tem a ver com tudo eu já tive alunos por exemplo que colocava a questão de ser trans de ser negro como elementos para pagar menos tributo ou então a questão de termos uma federação muito desigual muito desigual e aí os benefícios fiscais seriam digamos políticas afirmativas seriam de alguma maneira maneiras formas de tornar o Brasil menos desigual reduzir as desigualdades que existem no Brasil aliás como você falou no artigo 3º o artigo 3º não fala em igualdade apenas fala em reduzir desigualdade é interessante Bob já colocava isso às vezes é tão difícil a igualdade que a gente já tem como meta reduzir desigualdade eu acho que o direito tributário lida muito com isso eu queria bastante que a gente continuasse manter essa possibilidade de contatos acadêmicos publicações quando você tiver publicações colocar no nosso grupo que não ficasse uma coisa isolada insulada apenas a esse evento eu vou te passar se você puder participar dos nossos grupos vou te passar os links dos nossos grupos e pedindo isso toda vez que você tiver um artigo publicado tiver alguma atuação algum vídeo algum seminário que você tenha participado nos brinde nos ajude porque não é fácil o grupo de pesquisa no Brasil não é uma coisa fácil então pessoas como você com certeza podem nos ajudar bastante então quando terminarmos aqui a live vou passar para você os grupos e os artigos que você tiver passa para a gente Antoneira muito obrigado agradeço a todos que estão aqui presentes e você com a palavra para fazer um encerramento dessa nossa live sempre com um agradecimento tremendo por você ter aceito participar conosco foi um prazer imenso também uma tarde muito rica aqui de discussões eu até achava que ia durar uma hora e meia mas eu vi que eu me empolguei aqui de forma tal com as suas provocações com todos esses debates e foram extremamente interessantes eu acho que todas essas questões fazem a gente pensar porque nada disso é simples então assim a gente tem pode ter todas as melhores intenções mas a gente precisa ver como materializa isso então toda vez que você coloca algumas dessas questões como às vezes até pessoas que discordam de mim que colocam algumas questões eu sempre vejo isso quando a gente faz um debate de fato problematizando e colocando as questões com honestidade intelectual com vontade de aprender e de crescer junto eu acho que isso ajuda muito a gente porque eu costumo dizer o seguinte quando alguém vem com qualquer tipo de provocação nesse sentido positivo obviamente não é provocação no sentido de atacar a pessoa mas no sentido de fazer pensar eu sempre penso o seguinte mesmo que venha de alguém que até nem concorde comigo mas que coloca aquilo que me faz pensar eu sempre venço eu sempre ganho com isso porque se eu tenho a ideia e essa ideia me parece boa com aqueles argumentos eu refino minha defesa dessa ideia ou seja ainda que a gente continue pensando diferente eu vou ter mais argumentos e mais reflexões para defender minha ideia com digamos assim com uma com com mais afinco com mais certeza de que a minha ideia estaria correta quando não eu mudo de ideia já mudei algumas vezes né às vezes a pessoa me provoca e eu pensava de um jeito e eu começo a refletir sobre aquilo porque é um pouco aquela história se a ideia é minha por que eu preciso por que eu não posso mudá-la não é por que eu não posso eventualmente concordar com o meu interlocutor que inicialmente eu não estava naquela linha mas que eu comecei a maturar aquele argumento a melhorar minha reflexão a observar melhor a realidade a aprofundar e muitas vezes eu mudo de ideia então a gente cresce muito com esse debate então assim para mim foi uma tarde muito prazerosa de debate intelectual e acho que o nosso contato de fato não deve se limitar a esse né deve perdurar aí e de minha parte assim eu quero que esse contato de fato permaneça isso que a gente possa discutir deixar meu assim quem tiver Instagram quiser me seguir lá é prof.antonella com dois L's ponto galindo eu sempre publico lá todas essas coisas que saem mas eu posso também repassar para você para grupos tudo que sai eu publico com muita frequência no Conju mas também em revistas em periódicos pretendo ver se daqui até o final do próximo ano eu consigo fazer minha tese de titular enfim discutindo coisas do direito constitucional incluindo o direito antidiscriminatório mas não só enfim na ideia de que eu possa finalmente ser professora titular também da nossa Faculdade de Direito do Recife mas é isso eu acho que um grupo como o seu aqui é um grupo muito bom muito positivo essa esse tipo de discussão e parabéns parabéns mesmo por ainda que seja um grupo inicialmente voltado a questões de tributação mas que tem esse horizonte tão amplo de ter tantas aberturas para discussões que podem ser tão proveitosas então eu queria agradecer muito a você Helio e também a Paula Luciene Cleiton Maria Oliveira Priscila Karina Albert é os que eu estou vendo aqui viu gente não sei se tem mais mas queria agradecer muito a vocês a atenção o privilégio de eu poder ser ouvida por vocês e me colocar sempre à disposição para esses e outros temas sempre também nos visitem lá na nossa gloriosa Faculdade de Direito do Recife que a gente tem sempre muita alegria de receber pessoas de lá ou que já foram alunos e alunas de lá ou que não não tem essa relação mas que querem nos visitar eu e o professor Torquato sempre estaremos digamos assim muito felizes de receber vocês tá bom obrigada e uma ótima semana para vocês para você também Antonella para todos vocês muito obrigado gente tchau 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 tchau